O que que faz um livro ser considerado bom ou ruim? Um livro bom é um clássico, é um livro que todo mundo elogia, é um livro que tá naquelas listas de mais vendidos... O que que caracteriza um livro bom? Esses tempos atrás, eu tava lendo o livro Crime e Castigo, do Dostoyevsky, que é um livro extremamente aclamado pela crítica, mas eu não tava gostando da história. Na verdade, ele tava me dando sono e tava me colocando numa ressaca literária, de tanto que eu não queria ler ele. E isso começou a me fazer pensar, né, o que que faz um livro ser considerado bom, um livro ser considerado ruim? Por que que algumas pessoas amam tanto um livro e outras pessoas odeiam aquele mesmo livro, que todo mundo tava amando? Então, é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Só deixando claro que eu não sou escritora, eu não sou crítica de livros, eu sou só uma leitora que gosta de fofocar sobre livros na internet. Então, eu gostaria muito de ouvir também a opinião de vocês, do que que vocês consideram um livro bom, né, se vocês têm, assim, algum critério de classificação de, tipo, se um livro alcançar esse, esse, esse parâmetro, ele é considerado bom ou ele é considerado ruim? Mas, então, assim, conforme eu fui pensando sobre o assunto e conforme eu fui conversando com algumas pessoas pra ver a opinião delas também, a gente meio que chegou num consenso de que não existe um livro 100% bom pra todo mundo, ou 100% ruim pra todo mundo. porque tem dois aspectos principais que a gente tem quando a gente avalia um livro. Tem os aspectos técnicos e os aspectos pessoais. Esses termos, assim, tirados da minha cabeça, tá? Ninguém... não existe isso no mundo, na verdade. Mas, assim, aspectos técnicos são aquelas coisas que não tem como tu discutir. Então, por exemplo, por mais que eu ache um livro muito bom ou um livro muito ruim, tem alguns critérios que eles são indiscutíveis, né? Por exemplo, se a gente for falar, assim, de construção de personagens. Se um autor construiu muito bem os personagens daquele livro e eles são palpáveis, eles são realistas e blá, 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 isso é um aspecto mais técnico da escrita daquele livro. Eu posso ter odiado a história, posso ter achado aquele personagem um pé no saco, mas se ele construiu muito bem aquele personagem, não tem como eu argumentar que esse ponto técnico ali da escrita do autor foi ruim. Tipo, eu posso ter achado o livro ruim, mas a escrita do autor foi boa. Entende o que eu tô falando? E a gente tem formas de definir, né, se um personagem foi bem construído ou se é uma pessoa meio, parece assim, um fantochezinho. Então, tipo, se o personagem... Se tu entende, né, as motivações daquela pessoa, se tu sabe qual foi a história dela, se ao longo da trajetória ali do livro, essa pessoa vai evoluindo, ela vai mudando com as coisas que acontecem no livro, se tu sabe, né, tipo, ah, do que essa pessoa gosta, do que ela não gosta, se tu consegue entender os motivos dela ter tomado certas decisões. Tipo, essa é uma pessoa que foi bem construída ali ao redor da história. É diferente daqueles personagens que eu chamo de fantoche, né, que é aquela pessoa que tu não sabe nada sobre o que aquela pessoa tá fazendo ali. É uma pessoa que tá ali no livro só pra fazer a história andar, mas que se aparecesse essa pessoa em carne e osso na tua frente, ela ia desmoronar, porque não tem nada que sustente aquela pessoa, que torne ela uma pessoa que tu sinta assim, não, essa pessoa aí poderia existir no mundo real. Por mais que eu odiasse se essa pessoa existisse no mundo real, é uma pessoa que realmente poderia existir. E essa mesma coisa acontece com outras partes do livro, né, tipo, a escrita de um autor pode ser boa ou pode ser ruim, tipo, um autor pode usar palavras que não são tão legais pra descrever alguma coisa, ele pode ter uma escrita que enrola demais, a estrutura da história pode não tá muito legal, pode ser uma história muito bem estruturada, o ritmo do livro pode ser desagradável, né, e claro, essas coisas envolvem muito a preferência de cada um. Tipo, eu prefiro livros que são um pouquinho mais rápidos, mas não dá pra gente pegar um livro e fazer ele rápido o tempo todo, tem que ter alguns momentos de respiro, a mesma coisa com as pessoas que gostam de livro lento, né, não dá pro livro ser lento o tempo inteiro, tipo, alguma coisa tem que acontecer pra dar aquela vontade da gente continuar lendo. Então, independe, assim, das preferências pessoais de cada um, é basicamente o equilíbrio das coisas, o ritmo do livro foi equilibrado, então o ritmo do livro foi bom, por mais que eu talvez não tenha gostado dele. Outro aspecto técnico da história nesse sentido é, tipo, se aquela história é plausível, né, tipo, ignorando, assim, ah, histórias sobre dragões, bruxas, viagem no tempo e tal, mas, tipo, essa história faz algum sentido, tipo, ela tem algum sentido lógico acontecendo ali, né, não é uma história que, ah, as pessoas do nada decidem fazer as coisas, do nada acontecem as coisas na história, porque, realmente, se as coisas estão acontecendo meio que do nada no livro, tipo, não tem uma sequência lógica dos fatos que vão acontecendo, parece que tem um buraco ali na história, né, e isso acaba tirando a gente da história, porque a gente fica, tipo, tá, peraí, como é que do nada tem uma faca aqui no meio do mar, e essa faca assassinou um cara, tipo, sabe, acontece umas coisas meio pirada, então, esses pontos, não é uma questão, tipo assim, ah, a história foi divertida, tudo bem, a história pode ter sido divertida, mas tiveram alguns elementos que não fizeram sentido, tiveram alguns elementos que te tiraram da história. Outra coisa que acontece muito nessa parte de te tirar da história é diálogo, né, nós, tem uns livros que os diálogos, tu tá lendo ali as pessoas conversando, e dá aquela pausa pra pensar, gente, ninguém fala desse jeito na vida real, nunca ninguém conversou dessa forma comigo, porque o autor parece que tá colocando os personagens pra falar de uma forma, pra evoluir, né, dar um progresso ali pra história, mas traz essa estranheza, traz essa sensação de, tipo, nossa, ninguém fala desse jeito, sabe? Usa aquelas gírias meio estranhas, as pessoas fazem umas perguntas muito, tipo assim, olá, fulano, fala dessa forma meio formal, em situações não formais, e tem muitos desses elementos de histórias que as pessoas que criticam livros de forma profissional, né, analisam pra considerar se um livro realmente é bom, se ele vale a pena ser lido, pra indicar, né, naquelas listas de premiação, e pá, 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 mas livro é uma arte, como qualquer outra arte, então vai sempre ter um aspecto pessoal, vai sempre ter um aspecto de interpretação, essa parte de, tipo, opinativa, né, nada pode ser extremamente técnico quando a gente fala de arte. E daí que a gente tem aqueles livros que podem ser tecnicamente perfeitos, mas que tu achou, uó, aquela leitura, que não dá pra continuar, que tu desistiu, e que a gente fica meio assim, né, tipo, nossa, eu li a mesma coisa que todo mundo leu, porque eu achei horrível esse livro que tá todo mundo elogiando. Só que esses aspectos técnicos de arte, é, funciona pra qualquer outro tipo, né, tipo, a pintura, música, filmes, enfim, e na minha opinião, é mais ou menos como assim, tipo, eu, por exemplo, que não entendo de pinturas, se eu fosse olhar uma pintura, eu vou julgar ela puramente pelos sentimentos que ela me traz, ou se eu acho ela esteticamente bonita, porque eu não entendo, só que uma pessoa que entende disso, ela pode apontar os pontos técnicos, tipo assim, ah, o pintor dessa tela usou uma técnica de pintura diferente, que foi revolucionária pra época, ah, essa pintura, ela tem um aspecto histórico, que é muito importante, ou a técnica que ele usou aqui, de luz e sombra, de mistura de cores, blá, blá, que eu, talvez não entenda, e não enxergue esses aspectos ali sendo montados, e não acho isso relevante. E daí, quando eu falo que, ah, a pintura do Van Gogh, ou de, sei lá, qualquer pessoa famosa, da Vinci, não sei o que, eu falo que essas pinturas são feias, eu posso estar tendo uma opinião, tecnicamente ignorante, a respeito disso, porque teoricamente, elas são muito importantes pra história da humanidade, mas como eu não sei sobre esses aspectos, eu não gosto disso. E isso funciona em livros também. Tipo, tem muita gente que lê puramente pela diversão, tipo, tô um pouco me fodendo, se o livro tem personagens bem construídos, ah, se a escrita é envolvente ou não, se tem um ritmo bom, eu quero que aconteça um monte de coisa, e é isso, e eu achei o livro divertido e ponto. E o livro pode ser, teoricamente, tecnicamente, perfeito, todo mundo assim, nossa, esse livro é maravilhoso, pá, 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 mas eu achei o ó, e eu tava pegando sono, enquanto eu tava lendo ele, eu tive que desistir da leitura. Por isso que, classificar um livro como sendo bom ou ruim, é uma coisa que é muito subjetiva, depende muito de quem tu é, de qual que é o livro, de quando que tu leu esse livro, né, tipo assim, em que momento na tua vida, se tu tava pronto pra ler esse livro ou não, se tu queria ler esse livro ou não, porque eu lembro, por exemplo, de vários livros de escola, que também era assim, nossa, mega aclamados, clássicos da literatura, blá, 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 e eu fui obrigada a ler aqueles livros, eu achei ele um pé no saco, porque daí como eu tava sendo obrigada a ler aquele livro, eu automaticamente já, tipo, começo a ler ele com uma interpretação negativa, porque eu não tô afim de ler aquilo. E daí eu acho aquele livro ruim, não porque ele é tecnicamente ruim, mas porque não tô afim de ler esse negócio, entendeu? Só que como as pessoas têm essas visões muito diferentes do que que é um bom livro, o que que não é, tem gente que leva, assim, em consideração esses aspectos mais técnicos, e tem gente que não, que leva, assim, tipo, se eu me divertir lendo esse livro, então ele é bom, se eu achei ele chato, então ele é ruim. E aí que vem essas discussões, né, de, ah, esse livro é um lixo, ah, esse livro é muito fútil, ah, não devia, as pessoas não deviam estar lendo esse tipo de coisa. Geralmente isso se fala, assim, ah, pra, tipo, Crepúsculo, livro de Nicholas Sparks, essas coisas assim, né, geralmente livro de mulher, que as pessoas falam que é tudo fútil. Por isso que classificar um livro como sendo bom ou ruim é uma coisa muito subjetiva, né? Tem gente que ama livros mega descritivos, que constroem mundos de fantasia diferentes, e tem gente que, se passar duas páginas em um livro super descritivo, a pessoa vai morrer de tédio, e tá tudo certo. E tem gente que quer que os livros tenham temas muito complexos e filosóficos, que sejam revolucionários, e tem gente que não, que, tipo assim, ah, eu quero um livro, sabe, de boa, pra relaxar, porque eu já penso demais na minha vida, e eu não quero que o meu livro também seja pesado assim. E isso é questão de opinião. E daí eu acho que também entra a mistura que as pessoas fazem, de, tipo assim, misturar a opinião, né, do entretenimento que a pessoa teve enquanto estava lendo, com a parte técnica. Porque, por exemplo, assim, eu posso pegar, tipo, um livro que todo mundo acha fútil, que acham, ah, que é classificado assim, né, como um livro lixo, pega, tipo, Crepúsculo, né? Eu posso ter lido esse livro e achado o máximo. Eu li esse livro, na verdade, quando eu era adolescente e eu achei, nossa, o máximo. Era fãzaça da saga Crepúsculo. Hoje, eu sei que tem vários problemas com a história e problemas com as técnicas de escrita e blá, blá, blá. Mas, assim, na época que eu estava lendo, eu não estava me importando com essas coisas, sabe? Ah, se o personagem é bem desenvolvido, se faz sentido essa história ou não, não sei o quê. Não interessava pra mim isso naquela época. Enquanto tem outras pessoas que leem o livro com essa visão mais técnica e que, tipo, eu tenho esse costume mais hoje em dia de ser um pouco mais crítica nas leituras até um pouco chata, inclusive. Mas, tipo assim, se eu ler um livro que ele não tem esses aspectos mais redondinhos da história, isso já hoje me incomoda. No passado, não me incomodava. E aí que eu acho que vem o grande problema, né, de classificar um livro como sendo bom ou como sendo ruim, porque esses aspectos técnicos e pessoais, a gente acaba misturando tudo na nossa cabeça, né? Ninguém lê um livro pensando assim, não, essa parte aqui tecnicamente foi boa, mas eu não gostei. Tipo, a gente lê o livro e no final chega, tipo, gostei da história, não gostei. E daí que eu acho que uma coisa que é muito interessante de saber é quais são os seus critérios de avaliação para um livro, né? O que que tu lê numa história e tu pensa, não, eu gosto disso, disso, disso quando aparece no livro. Porque se tu sabe dessas coisas, primeiro que fica mais fácil conversar com as pessoas, né? Se eu falo que eu gosto de livros que tem uma escrita bem poética, né, cheia de firulinhas ali, e eu falo, ah, esse livro aqui, ele é muito bom, é maravilhoso, eu recomendo que você leia porque a escrita dele é super poética, pá, pá, pá. Só que se essa pessoa que tá conversando comigo não se importa com isso, ela não gosta de livro cheio de firula, ela gosta de um livro que seja mais direto, esse livro que eu tô considerando bom, lindo, maravilhoso, uau, incrível, talvez não seja legal pra ela, talvez ela considere um livro bosta. E daí que eu acho importante a gente saber esses critérios de avaliação que a gente tem, porque isso facilita primeiro pra conversar com as outras pessoas e saber, né, conseguir ter uma comunicação ali do que que tu gostou no livro ou não, e também pra tu achar outros livros que tu possa gostar, porque, por exemplo, se tu vê uma pessoa fazendo uma resenha ou uma crítica, né, a respeito daquele livro e a pessoa tá falando de pontos que são importantes pra ti, tipo, ah, esse livro não tem esse e esse aspecto que eu acho importante que tenha no livro, então não faz sentido eu ler ele, mas se a pessoa tá ali criticando que, ah, esse livro aqui não teve personagens bem desenvolvidos, não sei o quê, e tu não liga muito pra isso, vai lá e lê o livro, sabe, pra ti pode ser muito bom. E essa é a minha opinião a respeito de livros, né, o livro é bom ou ruim pra você, pra cada pessoa individual. Então, eu posso achar que um livro é bom porque a história foi legal, outra pessoa pode achar que um livro é bom porque ele tirou ela da realidade dela por alguns minutos, outra pessoa pode achar um livro bom porque ele trouxe ideias novas, né, ele ajudou ela a passar por aquilo que ela tá passando, ou sei lá, cada pessoa tem um critério de avaliação, e eu acho que é muito legal a gente saber exatamente o que a gente busca quando a gente vai atrás de um livro, pra daí a gente saber o que vai ser um livro bom pra gente. E na minha opinião, a gente tem que achar o equilíbrio, né, entre essas opiniões pessoais que a gente tem, de tipo assim, ah, eu me diverti muito com a história, e avaliar o quão bem o autor entregou, o que ele se propôs a fazer com aquela história. E quando eu falo dessa coisa do que o autor se propôs a fazer, tipo assim, ele quis escrever uma história revolucionária, trazer novas ideias, né, abalar a sociedade, ou o objetivo daquele livro era só contar uma história de um mistério, de um romancezinho ali pra tirar a pessoa da cabeça dela por algumas horas. Não dá pra gente avaliar esses dois livros com a mesma impressão, né, tipo, ah, não, esse livro aqui é um livro divertidinho ali de um mistério, mas eu vou, nossa, ele não trouxe nenhuma crítica à sociedade, tipo, é que não era o objetivo do livro, né? Até porque às vezes aquele livro não foi escrito pensando em você como leitor, ele foi escrito por um público-alvo específico que não é você. E às vezes a gente pega um livro que não foi escrito pra gente, né, tipo, sei lá, pega um livro que foi escrito pra crianças e eu leio e eu acho chato porque eu acho um livro muito bobinho, mas tipo, não foi escrito pra minha faixa etária, não foi escrito pro meu gosto literário, não foi escrito pra experiências de vida que eu vivi, que eu vou conseguir me identificar, sabe? Tipo, é aquela coisa do não é você sou eu, tipo, não é que o livro é ruim, é que eu não fui a pessoa feita pra ler esse livro, tipo, não deu um bete ali, entendeu? E saber esse tipo de coisa ajuda a gente a não se abalar quando a gente vê opiniões diferentes, né? Tipo assim, ah, quantas vezes que eu já li um livro eu achei ele muito bom e daí eu vou pra internet e eu vejo que tá todo mundo massacrando o livro, tipo, xingando. Nossa, que livro ruim, esse livro é horrível. E às vezes a gente acaba associando as coisas, tipo assim, nossa, se todo mundo tá achando esse livro ruim e eu achei ele bom, significa que a minha opinião tá errada, que a minha opinião é ruim, que eu não tenho um bom gosto literário, que eu sou uma pessoa ruim por gostar desse tipo de história, a gente acaba meio que entrando nessa espiral, né? Porque tem muita gente que tem opiniões muito fortes na internet, que fala as coisas assim com uma veemência, tipo assim, esse livro é ruim, ponto. E aí daquele que fala um ar de bom sobre ele. E na minha opinião, esse é um dos maiores perigos pra gente acabar afastando as pessoas da literatura, porque se uma pessoa entra nessa pira de que não, eu não posso mais ler esses livros aqui que eu gosto, porque eles são considerados ruins, eu tenho que ler uma coisa mais inteligente, uma coisa melhor, tem que ler clássico, tem que ler isso, tem que aquilo, aí a pessoa começa a ler livros que ela não gosta, ela vai parar de ler, porque ninguém gosta de ler livro por obrigação, ler livro que a gente não tem interesse, que não dá aquela motivação de ler. E pra mim, essa que é a graça dos livros, né? Tipo, da arte em geral, é tu ter uma opinião pessoal e subjetiva e conversar sobre isso e a gente conseguir encontrar, tipo assim, entender, né? Por que essa pessoa gostou desse livro que eu achei uma porcaria? E a gente conversa com as pessoas e vai entendendo as diferentes mentalidades de leitores e as diferentes mentalidades de vários e vários tipos de pessoas que existem, que podem ou não gostar da mesma coisa que você e tá tudo certo, não precisa xingar a pessoa porque ela não gosta de romance clássico e eu acho o máximo romance clássico. Tanto é que eu amo discutir histórias, eu amo discutir a opinião de livros com as pessoas e por isso que eu queria que vocês contassem aqui embaixo se vocês têm, né, um critério de avaliação específico sobre livros ou o que vocês consideram como um livro bom e o que vocês consideram como um livro ruim. Se vocês têm algum balanço entre isso ou se é meio que só assim, cara, li o livro e me identifiquei e me conectei com a história e é isso, eu considerei bom e ponto final. Se você curtiu essa conversa, então curte também esse vídeo e se você gosta de conversar sobre livros, sobre leitores, sobre literatura, se você gosta de ler, seja a quantidade que for, seja o gênero que for, se inscreve aqui no canal que a gente fala sobre isso e eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Até lá!